Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic, é isso aí meus camarada, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, hoje é dia 9 do 9 de 2009, não tô brincando, dia 9 do 9 de 2022 e lembra que eu falei uns episódios pra trás que tinha um comércio aqui perto de casa que nunca abria, pois é, agora abriu e eu só queria falar né, pra vocês, sempre que eu falei isso que eu passei em frente tava aberto ali agora, mas enfim, vamos falar aqui sobre o meu show número 200 e tanto, ele acabou de acontecer em Santa Bárbara do Oeste, ali mais ou menos do lado do Uruguai, tô chegando em casa agora, eu saí de lá mais ou menos há 48 horas atrás, tô dirigindo aqui e por que que hoje eu demorei pra gravar? Eu deixei o André já tem 15 minutos lá em Jundiaí e inclusive acho que vim muito rápido, porque em 15 minutos eu já estou aqui em Cajamar, essa terra abençoada por Deus e bonita por natureza e o que eu queria falar é o que? Não sei, vamos ver o que eu queria falar, mas o que que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa, eu ia falar do que? Do show 200 e tanto? Ah enfim cara, acabou de acontecer lá, fui lá e que show? Ah lembrei, eu sei que eu, eu sei que eu deixei o André há 15 minutos, porque eu ouvi o áudio do show de hoje e eu acho que eu não deveria, principalmente quando o show é meia boca, eu não deveria ouvir o áudio antes de gravar o episódio, entendeu? Porque aí acaba com a vibe do episódio, porque na minha cabeça tinha sido ruim, mas não tanto, aí eu vou e ouço o áudio e aí eu vejo que foi ruim mesmo com força, então aí acabou estragando aqui a vibe do episódio, na verdade não foi tão ruim não, na minha cabeça, deixa eu ver se eu consigo explicar, foi ruim na hora, mas não tanto, mas na minha cabeça eu achei que eu tava, eu quis acreditar que não foi ruim, mas aí eu tava achando que tinha sido bem ruim, aí eu ouvi o áudio e aí não foi tão ruim, entendeu? Então no fim das contas não foi tão ruim quanto eu imaginei que foi mesmo, mas uma coisa é verdade, a acústica do lugar não ajudava as risadas, o teto era muito alto, tipo um galpão, sabe? A acústica, a caixa que a gente usou lá era boa, então a acústica pra plateia do show ficou legal, a acústica da minha voz também ficou legal, mas até as piadas que entrou, na verdade teve pouca piada que teve muita reação, tinha muita gente que não tava nem aí pro show, as pessoas elas compraram pra ver a Priscila Drag, não sei se é Priscila Drag ou se o Instagram dela é Priscila Drag, Pri Drag, agora eu não sei se o sobrenome dela é Drag ou se é só a profissão, será que drag é profissão ou é orientação, não sei cara, mas ela era drag, será que é drag queen? Não sei, será que agora que a Queen Elizabeth faleceu, tem que trocar o drag queen? Não sei, muitas perguntas, nenhuma resposta, cheguei aqui no Burger King, eu tenho comido tanto Burger King que esses dias, sexta-feira, sexta-feira passada inclusive, eu vim aqui comer no Burger King e eu descobri que eu podia comer de graça, tipo, não que eu vou comer de graça pra sempre, mas eu tinha pontos, você vai comprando no aplicativo, vai ganhando ponto né, e aí eu ganhei tanto ponto que eu não paguei o lanche, vocês acreditam? Aí eu comi inclusive o BK original, tô fazendo até grande propaganda do BK agora, que é um, eu tenho uma teoria que assim, até já falei isso com o Tiago Ferreira, eu sou pão duro, eu sou, eu sou bem pão duro mesmo, mas eu não sei, é, eu tipo assim, eu falo, ah, eu sou pão duro, a pessoa fala, como assim, o que que você faz de pão durice? Aí eu não sei dar exemplos, porque eu não sou, só aquela pessoa que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui ó, eu vi um, naquele, é, Mukiranas, tem um programa da Discovery, chama Mukiranas, e mostram os caras, tem um cara, por exemplo, que ele não compra ketchup, ele tem um pote de ketchup, e aí ele vai na lanchonete, é, rouba sachê, e aí enche o pote na casa dele, eu não faço isso, porque pra mim, isso é burrice, por quê? Ah, porque é burrice, se você, se tem ketchup de graça, é, não é tanto tá burrice assim, pra mim é burrice por quê? Pra que que você vai encher um pote, se você pode usar direto o sachê, entendeu? Isso que não faz sentido, tudo bem ele roubar ketchup do, da lanchonete, mas era só chegar em casa, coloca num, num, numa caixinha, ou na porta da geladeira, em algum lugar, e aí você deixa ali o sachê mesmo, não tem porquê você encher um pote, olha o trabalho, o cara tem que encher em casa com cinquenta sachê, abrir todos, jogar no bagulho, não faz sentido, entendeu? É isso que não faz sentido, então, é, tem gente que além de ser pão duro, é burro também, né? Então, aí tem essa aí, e aqui, caralho, não tem ninguém atrás, eu vou ver se eu consigo dar uma ré pra sair do drive-thru e pedir lá dentro, puta, lá dentro tá lotado também, viu? Esse Burger King aqui é muito ruim, mano, eu esqueci disso, eu devia ter pedido direto aqui, é mais rápido do que no drive-thru, que eu já até falei, cadê o fast do food? Foi outra vez que eu vim aqui, mas enfim, é, o que que eu tava falando mesmo? Que eu comi o BK original, acho que era isso, eu comi de graça, né? E aí, ah, lembrei, que aí, esse é um ponto que eu sou mão de vaca, o, o Thiago, ele falou assim, mas você é mão de vaca, mas tipo assim, você tá com vontade de comer um bagulho, você come ou não? Falei, mano, eu como, mas tipo assim, no Burger King ou no McDonald's, eu só compro os combos lá, tá ligado? Naqueles cuponzinhos, que aí tipo, ah, é, dois, ah, eu vou ficar no drive-thru mesmo, que aí eu consigo gravar, né? Se eu falar, eu não consigo gravar o podcast. Então, ah, o Burger King aqui, ó, tô vendo aqui, ó, o Mega Staker Shader, Staker, Staker, sei lá se é, como é que fala isso? Enfim, tá aqui, ó, 42 reais o combo, certo? Aí tem um cupom que 2BKRodeio, mais batata, mais coca, sai 25,90. Não faz sentido eu comprar um de 42, aí você me fala, ah, mas o de 42 é mais gostoso, meu amigo, é um Burger King, você entendeu? Eu gasto dinheiro quando eu vou no, sei lá, no Coco Bambu, aí eu gasto 42, não, é bem mais, né? Mas enfim, se for pagar caro, porra, 42 reais, se for um prato individual, no Coco Bambu, um camarão pra 2, tá 90 reais. Então, dois combo desse, dá 84 reais. Não faz sentido eu comer no Burger King, se eu posso comer com 25 reais, nós dois, eu vou gastar 90, entendeu? Eu sou pão duro nesse nível. Então, outra coisa também, é, que me, que eu acho que, é, eu, eu, eu também sou pão duro nisso. No Burger King, mais uma, mais uma vez o exemplo. Burger King, é, não, não drive through, pra comer lá dentro do Burger King. Vem eu e minha mina, vem nós dois pra comer no Burger King. O refrigerante é um refil, ou seja, você paga um valor e você pode encher o copo quantas vezes você quiser. Qual o sentido de eu vir com a minha mina e pegar dois copos? Não faz sentido, eu posso encher quantas vezes eu quiser. É livre, eu posso manter uma overdose de diabetes, de açúcar, de tanto refrigerante. E aí, pra que eu quero dois copos? Se eu posso encher esse copo oito vezes se eu quiser. Então, mais um exemplo, que eu sou mão de vaca. Nunca na minha vida vou comprar dois refrigerantes. Nunca. Impótese alguma. E aí, o que eu queria falar? O, o, que eu comi de graça. Aí, eu vim aqui, juntei ponto, aí falou assim, você pode comer de graça. Aí, eu falei assim, então eu vou comer esse tal BK original aí, que estão fazendo uma propaganda, não sei o que, que parece que era o primeiro lanche lá do passado, que o Burger King fez e não sei o que. Aí, eu sumi. E aí, a minha, a minha teoria se manteve, porque realmente não vale a pena pagar o preço caro. Peraí que eu vou, vocês vão ver o pedido agora. Ih, Maria, peraí que eu vou ter que... Será que tá rolando ainda? Opa! Voltamos, hein? Voltamos. Agora já estou dirigindo aqui pra minha residência. E agora sim, né? Eu nem sei o que eu tava falando, mas provavelmente não tinha importância nenhuma. vamos falar do show. O show foi bem esquisito, viu? É... Eu... Eu achei... Eu achei não, né? Eu... Teve uma parte que eu achei bom, que eu ouvi o áudio e tudo, e lá na hora mesmo eu percebi que... Eu vi que não tava entrando muito, eu falei, mano, não tem muito o que fazer. Tinha uma galera que tava... Quem tava prestando atenção, tava dando risada. E aí, quem não tava prestando atenção, tava cagando pra mim e eu tava lá falando igual um retardado, né? E aí eu não tenho ainda jogo de cintura pra tentar chamar a atenção da galera, sabe? E aí eu fiquei nessa, né? Fiquei lá, fiz e aí eu não acelerei, não corri, não pulei piada, pulei piada assim. Tinha piada que eu falei, puta, essa aqui nem tem porquê eu contar. E aí pulei e aí também fiquei meio triste não, vai. Eu, por escolha minha mesmo, falei, mano, não adianta. Hoje não tá... Já tinha percebido que não ia dar certo. Falei, mano, não adianta, não vai dar pra mim querer testar piada nova. Eu tinha escrito umas coisas novas e aí eu falei, mano, não adianta, eu não vou tentar testar piada aqui. E aí não testei, pulei umas, mas foi bom. E agora, vamos ao que interessa, né? Que é o quê? Aqueles assuntos que ninguém se importa, que então nem interessa, né? Se ninguém se importa. Mas enfim, vou dar um spoiler aqui pra vocês, eu tô querendo voltar a gravar em vídeo e aí, na verdade, não vai ser bem um podcast. podcast. Vai ser... Não, na verdade, vai ser um podcast, sim. Vai ser um quadro. Um quadro desse podcast que vai ser o Dando Opiniões que Ninguém Pediu. Que eu vou abordar, né? Assuntos polêmicos, tá bom? Assuntos polêmicos que geram atrito e que ninguém fala, entendeu? Então, o primeiro assunto vai ser o quê? O biscoito de polvilho doce. Não sei se eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo. Por quê? Porque o biscoito de polvilho doce, ele tá acabando com a sociedade, né? Pra quem não sabe do que eu tô falando, o biscoito de polvilho, esse que vende no semáforo, no mercado, tem uma versão dele que é doce. E aí, eu te pergunto, quem quis, quem pediu biscoito de polvilho doce? Não tem por que ter, o salgado é gostoso. Não tem pra que ter doce. Ninguém pensa assim, ai, tem vontade de comer uma sobremesa, o que você quer? Biscoito de polvilho doce. Mano, não faz sentido. Biscoito de polvilho é biscoito de polvilho. E aí, tem o doce. E aí, a fábrica fala assim, ah, tá saindo. Mas por que tá saindo? Porque as pessoas vão comprar e pegam por engano. Aí, a pessoa pega por engano, na hora que põe na boca, dá um bug no cérebro. Aí, se a pessoa é jovem, aí tudo bem, só dá raiva mesmo. Se a pessoa é jovem e pão duro, igual eu, ela acaba comendo. Ela come aquele negócio que... Mas não faz bem. Porque o seu cérebro tá esperando biscoito de polvilho. Caralho, você sabe o gosto de biscoito de polvilho. Você come desde que você é criança. Aí, você coloca um bagulho e tem gosto de outra coisa? É, mano, é igual, sei lá, você vai pedir uma coca, vem com gosto de garapa. Entendeu? Não faz sentido, nem por que. Quem? Ah, mas a coca, igual a coca lançar, coca garapa. Aí, coloca só um textinho pequenininho. Sabor garapa. Aí, você toma coca preta, cheia de gás. Você fala, porra, isso aqui vai fazer mal. Aí, você toma, pá, garapa. Faz mal, mas faz menos mal. Aí, você fala, mano, eu queria que fizesse muito mal. E, na verdade, vai fazer tanto mal quanto. Se ela for preta com gás, provavelmente tem alguma coisa lá pra essa garapa ficar preta, não é saudável. Mas, enfim, vamos fugir do assunto. O assunto é biscoito de polvilho. E aí, o que acontece com biscoito de polvilho? Quando o cérebro da pessoa é jovem, ele só dá um bug. Entendeu? Ele dá um negócio ali. Mas, quando é véio, eu tenho pesquisa, que tenho dados. Tá bom? Tenho dados, que eu tirei aqui, de dentro do meu rabo. Que diz o seguinte. 87,3% dos AVCs, também conhecido como acidente vascular cerebral, né, dos idosos, no jovem não, quando é jovem é outro motivo. Mas, nos idosos, acima de 65 anos, 83,7%, 87,3%, agora eu não me recordo muito bem. Enfim, são causados por causa do biscoito de polvilho doce. E ninguém fala disso. Você não vê a Fátima Bernardes falando disso. Por quê? Porque a Globo é comprada. Entendeu? Agora, aqui, meu amigo, aqui não tem papo na língua, a gente fala mesmo, a gente denuncia. Então, ó, é um grande risco pra sociedade, tá bom? Tá matando diversos velhinhos. Porque a pessoa, imagina, ó, você, tá me ouvindo aí, tá na faixa dos 30. 20 a 37, né, mais ou menos. E você sabe qual é o gosto do biscoito de polvilho? Salgado, caralho. E aí você come, dá um negocinho no seu cérebro que você não sabe exatamente o que é. É um misturo de raiva com ódio, entendeu? É uma mistura, né, com decepção. Você tá, você comprou, você quer comer biscoito de polvilho. Aí você come e tem, porra, açúcar no meio, sei lá, sei lá, sei o que usam pra deixar doce. Garapa, não sei. Enfim, aí dá um, dá esse negócio. Esse negócio é o princípio do AVC. Aí se o seu cérebro já tá desgastado e você já tem mais de 65 anos que você tá comendo o negócio, comendo o gosto, aí você, ele é igualzinho, não tem diferença. Aí você come, só dá um bug no cérebro da pessoa, essa sensação causa o entupimento e rompimento de veias no cérebro, a pessoa morre por causa da porra do biscoito de polvilho. Então é isso. Essa foi a, dando opinião que ninguém pediu, tá bom? Em breve, em vídeo nos cinemas. É nóis, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.